Vai, manda o manual ali na parte alta Vai, mano! Ô menor, dá licença, filho Pelo amor de Deus Pique bandidão que colou na quadra Puxa não cai pra gravar daí não, hein? Caralho! Clariание bíblica Por causa do unghi Felipe Gustavo! Caralho! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?